O ablado do escanteio, o balanço da grande área, entra, vai jogar na mão do ouro, vira o remoto e entra na sinça para dominar. O trabalho da grande área, recua a mão, vai, não encarrega a mão da tira. O ablado do escanteio, o balanço da grande área, entra, vai jogar na mão do ouro, vira o remoto e entra na sinça para dominar. Uma bobeada de acir, recuava, o desejo grave, apoiava e finalizava com sucesso. É, balanço da grande área, sem o ablado do escanteio, uma jogada sensacional no Bartolomeu. A torcida tricolor está na estoura. O Santa entrou quente no clássico. Na primeira bola, o Corrinho mudou para o esquanteio. Depois da cobrança, a sinça traz o mal. A defesa parou. Nunes entrou com o bólido e deu um puta pé no canto esquerdo do Corrinho, fazendo a galera vibrar. O Santa é um a zero, Nunes informando o Mestre Mochila. Fala, vai, ficaram para o ataque do Santa com o Betinho. Ele se novamente soltou o pé ali. Vai, balanço, arrega para a boca do gol, prepara o ponto da tira. Fala, vai, balanço, arrega para o tempo da tira. O tiro de que uma roupa aí está. É, balanço. Bola de marca, Santa 2, forte zero, sob as bandeiras tricolores, num vão espetacular de balanço. Na roupa do nação do Sonacos, eram passados 15 minutos de partida para nós. O menino invadiu, doiu, saiu apavorado. Que uma cacetada, doiu, ficou na saudade. Daí no placar aqui, numa roda. Agora, Santa 2, esporte zero, placar de naça, em Monsila. Depois do chão de balanço, tem o placar de na... Opa, que que é isso? Assim, largou o pontapé do Nunes por lá, sem bola. Lá vai, doiu, pariu. Silveira, Silveira. Silveira contra. Canta. Silveira contra. Ao recuar a bola para Torinho. Arremessava a mão. O goleiro perdi o equilíbrio. Está confirmada a coluna 1. Santa Cruz 3, esporte zero, aqui no estádio do Arruda. Vem, Amaral. O moço, Carlos Alberto, chutou. Pegou na sureia do moço, Silveira, e entrou aqui. Paciência. E a torcida do esporte vai saindo. Placar 3 a 0, Santa, placar de naça. Vamos gastando o balanço, rola, fala, volta e carrega para a bola, volta e atira. Notamente esclarestado o time do esporte. Sem vidas de raça. E é o tipo de campo. É a bola da... Rrrrraga! Volnei! Amaral! Eu deixo fez o gol e é um artilheiro também do campeonato Daí menino, puxilou, ele entrou e catapuco Coitado do torrinho, caí no sorte 4 a 0 santa Placar de metro pra imortíla Não, já voltou a tirou, não, nasceu na torre Não, não O tricolor samba Olhei, não me zé arremessou a bola, bateu na trave Olhei bem, e bate prontinha Bola na rrrrrrrwadi Olhei, 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 olhei Quebrada a invencibilidade do Sport 5 a 0 aqui no mundão em Amaral É, lasqueira, foi no jogo teste assim, meio no 5 Que saiu muita gente do Sport Vamos ver agora, tranquilo Um, cinco, santa, zero, placar de metro e não tiro Obrigado.